E galera mesmo, aqui quem fala é o Nerdroque, galera, 10 vezes que trazem pra vocês mais um vídeo Minecraft Bad Rock, sim Bom, 10 vezes que trazem aqui mais uma seed aqui no canal, já se vocês gostam desse tipo de vídeo aí Eu também gosto, é um vídeo mais sempre de gravar, então, é isso Essa é uma seed de dois ferreiros com um pau do tesouro e portal pro Tend Então, cheio de rolação, vou mostrar aqui a seed pra vocês Bom, vou colocar também na primeira pessoa aqui Bom, já se inscreva aí, tá bom? Se você é novo, quer que eu trago bastante seed aqui Os vídeos que eu mais trago são de seed, então inscreva-se se vocês querem mais seed Bom, a seed é a seguinte, 1682-330-3274769629 Pensa a seed, anota, tira a frente Então, se você não tá nascendo mais ou menos nessa região aqui E aqui já vai ter a vila aqui, desse lado aqui E bom, já temos então aqui um ferreiro E pra cá já tem outro ferreiro Eu vou ver aqui nessas outras casas aqui pra ver se tem alguma coisa de bom aqui Aqui Bom, as casas que não tem nada Bom, vamos ver aqui nessas outras casas aqui Vamos ver se aqui vai ter alguma coisa boa Essas casas costumam ter algumas coisas até interessantes Ok, vamos ver o que tem aqui Aqui tem comida, tem bastante batata, pão, maçã Bem topzão aí Bom, agora vamos vir aqui nessa parte aqui Acho que é uma pequena vila, né? Não tem muita coisa nela não Mas bora vir então aqui no ferreiro Pra ver as coisas que vão ter aqui no primeiro ferreiro Bom, bora vir aqui então no ferreiro Pra ver o que é que vai ter aqui Olha, três diamantes Cinco obsidian Quatro maçãs e dois pães E duas casas de ferrão Itens bem maneiros aqui Nós já encontramos já diamante Já entrou no mundo Então, precisa nem de Ficar cavando bastante pra achar seu primeiro diamante Quem entrou no mundo, colocando assim Já acha diamante Beleza Segundo ferreiro aqui Vamos ver o que é que vai ter aqui No segundo ferreiro aqui, ó Ah, tem uns interessantes também Três, quatro, cinco Barras de ferro Picareta Maçã Arrané Coés de ouro Barra e Armadura de cavalo E bom É uma pequena vila aqui Nossa, tá anoitecendo já Vou colocar aqui De dia aqui Pronto Coloquei de dia aqui Bom Como vocês podem ver É uma pequena vila Mas é uma vila bem top aí Pra você começar um survival Aqui já tem uma planície aqui Pra vocês fazerem a casa de vocês Com as construções aqui E Bem na vila Não precisa ficar dando tanto E já tem dois ferreiros Com diamante aqui Com obsidian aqui E não tem Picareta de ferro Um dos itens bem bacanas aqui E aqui já tem bastante comida São itens bem interessantes mesmo Mas não parou por aí Essas É, você viu Pra cá Aqui vai ter um baú do tesouro Aqui, ó Se eu anotar as coordenadas Que aqui vai ter um baú do tesouro Vai ter mais itens interessantes aqui, ó Vamos ver aqui no baú do tesouro Pra ver as coisas Com que eu contei de bom aqui Olha só Mais dois diamantes Já o quinto Já Nessa vila Algumas armaduras aí Aí, ó Poção Aí, ó Poção de regeneração Respiração aquática Tem aqui Livros aqui Bom P-TNT Laços Bom Muito top Essa vila E já tem Com baú do tesouro Aqui perto dela E Já estão aí As coordenadas certinhas Pra vocês anotarem E, bom Agora Vamos pro O último negócio aqui Que é Vamos vir aqui No No portal Pro T-end Portal pro fim Vamos ver o que Aqui Olha Já está aqui O portal pro fim Debaixo da vila Anota as coordenadas aí Pra vocês encontrarem aqui Só cavar nessa região Aqui pra baixo Subir lá em cima Só cavar E nessa região Aqui pra baixo Aqui, ó Como vocês podem ver Bom Uma sede Bem Uma das melhores sede Do Minecraft Bad Rock Aqui E Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça De deixar seu like E compartilhar o vídeo Pros seus amigos Pra chegar o mais rápido possível Aos 13 mil inscritos E se você É novo Inscreva-se aí Beleza Então é isso Eu falo Eu falo Fui Até a próxima Fui E mais uma coisa Essa site merece inscrição Merece inscrição Aí Inscreva-se aí Faleu Falou Fui Até a próxima Fui 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 Fui